Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal, dessa vez estamos aqui jogando um simulador de pescaria aqui, pessoal, esse joguinho aqui, que eu tava querendo gravar um vídeo, mas eu não sabia, já quando eu tinha acabado de comprar aqui uma roupinha de aventurária, eu pensei assim, se eu jogasse algum jogo do camping, mas eu decidi que era melhor jogar um jogo do camping, esse aqui, porque o camping ia morrer e ia passar muita raiva jogando aquele joguinho, desde que eu nunca consegui chegar até nenhum final, mas tá, eu comecei aqui, pessoal, porque eu comprei aqui essa roupinha, pessoal, que ela vem aqui, eu comprei aqui a mochila do jubileu, pessoal, o jubileu aqui, eu não quis de sobreviver esse aqui para a gente estar aqui sobrevivendo, mas tá, vamos começar aqui, E aqui, toque para entrar, ok, vamos dar aqui na casa desse Rodney, vamos dizer o que ele vai dizer aqui para a gente, o que? E vai, o que tá falando disso? Ok Vai, vai, passa aí Aqui, ele vai nos dar, se eu não me engano A gente vai ter que mandar ali para ele Se eu não me engano, esse cara aqui, pessoal, ele vai nos dar a nossa primeira vara de pesca Ok, eu tenho que pegar três peixes e trazer para ele Ok Quanto para mim, se tiver esses peixes? E veremos O que você vai estar levando? Ok Ai, calma aí Temos aqui a nossa vara de pesca e a gente tem que pescar alguns peixes, pessoal Uma coisa que eu percebi, ó Tô achando muito legal aqui nessa roupa que eu tô usando, ó Tem aqui o jubileu, pessoal, ele tem todo um kit Tem aqui o bambuzinho aqui do lado e tem água para ele Eu gostei Eu já tenho aqui um novo estilo aqui que eu vou estar usando aqui Se eu estiver aqui fazendo um vídeo sobre essa série, né Não sei se eu posso estar fazendo uma série aqui Mas tá, vamos indo aqui Tá de noite, eu não queria que hoje estivesse de noite Vamos estar procurando onde é que fica o porto Deve estar por aqui Um porto Eu... Deve ter um local específico para estar pescando Eu vou dar uma olhada Dê se a gente encontrar algo aqui Por mim que tá muito escuro, pessoal Tá de noite Acho que a pior coisa desse jogo É quando tá de noite Não pode ver nada É, ali, ali, pessoal Vamos tentar aqui passar por aqui J.J.J.Porleu Ele... Meu nome aqui Tá todo bugado ele J.J.J.Bileu Não Porleu Tem aqui um barco Mas tá, vamos vindo aqui Eu acho que é assim, pessoal Vou... Ah, agora a gente conseguiu pescar Tá, ok Ok Tá, e agora? Como assim? Eu não tô entendendo Antes tava diferente esse jogo Deve ter acontecido alguma atualização Vai tá assim bugado Ah, daí a gente tem que ficar aqui clicando Ele não pode sair dessa barrinha aqui Tem um peixe aqui, né E a gente tem que ficar aqui clicando Não pode deixar ele cair aqui Desse espaço aqui O bom pessoal que já tá aqui de dia, né Conseguimos aqui, eu acho que algum peixe Primeiro peixe que a gente levou Deixa eu ver, que peixe é isso? Eu acho que é um peixe normal, né É um peixe Peixe Peixinho Não sei o que eu vou chamar esse peixe Ok Preciso agora encontrar Mais água Tô jogando muito longe, pessoal Vamos jogar aqui Mas tá Vamos tentar aqui pescar o próximo Calma aí Estamos aqui pescando Pronto Agora a gente tem que clicar aqui Eu acho que esse aqui, pessoal Ele é um pouquinho mais forte Porque Aquele outro não era tão rápido assim, não Será que estamos aqui levando Um peixe lindário Estamos aqui levando É um peixe diferente Esse daqui Se vocês ouvirem sobre o jogo, pessoal Tem dicas aí Dizendo que tipo de peixe é esse Eu tô querendo aí saber, né Ok Esse aqui deve ser Através até o mesmo Ou na verdade Eu acho que esse aqui é outro Tá muito Muito rápido esse peixe É o mesmo peixe Tudo bem Eu acho que esse aqui Esse peixe aqui Ele era Vamos dizer assim Ele era mais forte Esse peixinho Ok Mas tá Vamos vindo aqui Preciso encontrar aqui O senhor Rodney Deixa eu ver Se não me engano É essa casa dele aqui, né Ok Vamos entrando Cadê aqui ele Ele tá aqui Calma aí O jogo travou todo Vamos vindo aqui O que falar Ok Agora você tem Um pouco de peixe Você pode vendê-los Por moedas Ok Tem ali Tem um cara ali A gente consegue Aqui tá vendendo Pra ele Calma aí Ok Tá tudo bem Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser esse cara aqui Cadê ele Esse cara aqui Todo mundo vindo pra ele, né Então deve ser ele O Rodizio Deixa eu ver Você tem Algo que eu posso comprar É claro, meu filho É claro Vamos vender tudo Vende Vende Aparece ali Se eles são comuns Ali Comuns Ou se eles estão Peixe 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 comum Peixe lendário Peixe Eu não sei Mas tá O que é isso? Tá Vamos dar uma olhada aqui A gente conseguiu aqui vender Mas tá Tô aqui Pra Escanhar o local Então eles Tô indo aqui Calma aí Vamos Então é assim, né Então parece que é assim Que a gente joga Eu vou voltar aqui Vai que tem algo aqui Pra falar Entrando aqui Esse senhor aqui Rodney Ok Ok O que ele vai dizer Esse local aqui Principal nos lugares Que você deve estar De olho De marinheiro Para os Suprimentos Sif Então ele tá vendendo Então esse cara aqui Ele tá vendendo Vamos dizer assim Ele tá vendendo aqui Equipamentos melhores Então a gente vai estar Então a gente vai estar Travindo nele Tem aqui esse Dexcarry Que eu acho que deve ter Deve vender Barcos E tem um aquário Se eu não me engano Um aquário É pra gente estar deixando Os peixes Todas as nossas aquisições Tipo eu encontrei um peixe Muito raro Não quero vender Pra ninguém Nem o O criador do jogo Tem esse peixe Então eu vou deixar Vou guardar ele aqui Mas tá Vamos vindo aqui Nesse aqui A loja De suprimentos Deve ter um dinheirinho Será que a gente pode Estar aqui comprando Algo com esse amigo aqui O fim Ei Lá Acho que Nós conhecemos antes Sou o fim O proprietário Dessa loja Eu vendo Muitas atualizações De varas de pesca Varas de pesca Lanças, mochilas E outros itens Que podem Ajudá-lo Em sua jornada Já que És És novo Por aqui Posso Ajudar-te Tá mandando De língua Nomeado Ok Bem-vindo Vocês gostariam Vamos dar uma olhada Aqui O que ele tem aqui Eu tenho tudo isso aqui De dinheiro E a gente pode estar Compreendo algo Vamos dar Uma Uma upgrade Aqui Clicar aqui Cliquei aqui Acho que a gente pode estar Investindo nesse daqui Pronto Saída Pronto Obrigado por fazer compras Ok A gente acabou Terminou Vamos saindo Da casa Saindo aqui Ih Eu tenho agora Uma mochilinha Aqui atrás de mim Que legal Deixa eu ver Minha vara Tá melhor? Deixa eu ver Se minha vara Está melhor Provavelmente Tem que estar Eu não sei se Eu não sei aqui Mas eu vou Eu vou Dar uma pescada aqui Que eu quero Comprar um barquinho Pessoal Porque tem muitas Coisas aqui Legais Até tubarão Olha aquele barco ali Eu podia entrar Ali no barco do amigo Mas talvez Tem gente que não gosta Das outras no barco E daí Manda você Para fora do barco Simplesmente Te expulsa No meio do mar E também pessoal Nesse jogo Tem Tubarão Tem Baleia Tem um montão De coisa Eles atacam Ok Acho que errei Grande Ah Parece que tem peixes Que são maiores Do que os outros Depois eu vou dar uma olhada Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consegui aqui Estou nível 2 pessoal Conseguimos aqui Outro peixe E eles estão Grandes São peixes comuns Mas eles são grandes Mas que importa Vamos Vindo aqui Estou nível 3 Queria comprar Uma canoa Algo assim Para a gente estar Nos ajudando aqui Nessa nossa jornada Ok Conseguimos aqui Esse peixinho aqui Que parece muito legal Vamos ver se a gente consegue Levar um peixe ali Ali de trás Porque esses peixes aí Que ficam se escondendo Aqui Eu não estou sentindo Indiferença nenhuma Parece que não mudou nada É só um Gato de dinheiro aí Mas tá Parece que a ilha Fica tremendo Pessoal Estou achando isso Estranho Tudo bem Pronto Deixa eu dar uma olhada Preciso achar aqui Preciso achar aqui O cara Ok Vender Vender ok Claro Vamos vender aqui Tudo Vendendo Vender tudo Pronto Ok Vamos Vamos vindo aqui Se não me engano Tem aqui a loja Onde é que tá a loja aqui A loja de barcos Deve estar aqui por perto Se não me engano Essa loja Eu até gostei do visual dela Que ela parecia um barco Vamos dizer assim Ela foi uma casa reutilizada Achei muito bonito Esse estilo aqui de casa Que eles tinham deixado aqui Parece muito Essas vilas aí Ficam aqui perto Tem um cara que tá pescando aqui perto Ele Esse carinha aqui Ó pessoal Legal A gente pode estar aqui nadando Então não é só a gente ficar aqui na frente Aqui Pescando os peixes Esse blá 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 Ficando aqui Parece que tem até um barco ali Eu acho que ele tá Naufragado Mas depois a gente pode dar uma olhada nele Eu não sei se existe isso Mas parece que sim Eu quero Mesmo É comprar ali um barco pra mim Mas eu preciso encontrar A lojinha de barcos Tá ali aqui Esse aqui E esse aqui Era um barco aquela loja Deixa eu dar uma olhada Esse aqui Entra em barcos Descartes Mas não é esse Acho que ele deve ter mais Mostrado em outro ângulo Isso aqui não é uma loja Isso aqui é uma casinha comum Esqueci Descartes Ok Descartes Roja A barcos e navios Ok De verdade Ok Obrigado Sim Certamente que sim Vindo aqui Hum Os passageiros Nossa Tem esse daqui Eu queria esse aqui Mas Eu queria esse aqui Mas é muito pra eu tá comprando Ou esse daqui Eu queria mesmo pessoal Eu vou ter que comprar esse daqui Porque esse aqui Porque esse aqui tem uma proteção Porque os bichos Eles acabam derrubando A gente se a gente tiver aqui Em um barco Mas eu acho que esse aqui Pode estar ficando pra outro vídeo Então pessoal Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que eu tenha um bom começo Se vocês puderem dar uma ajudada Que eu não sei muito Como eu tá aqui jogando Então pessoal Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu falei Fui Tchau pessoal